A Maxi Série do Coringa Dessa forma foi muito mais legal se eu tivesse lido, como nos Estados Unidos, edição a edição, o desespero de ler edição a edição Ou mesmo aqui no Brasil, que demorou quase dois anos, desde o primeiro número até essa edição final Bem, aqui a gente tem 15 revistas, 15 edições mais uma edição especial, tipo um anual Que eles dão o nome de anual até para essas séries que são encerradas Mas enfim, é uma iniciativa do James Tinham IV, tem vários desenhistas Aqui no início a gente tem, por exemplo, o Guilherme Mark Mas para o final, as últimas edições já está o Giuseppe Camuncoli E para quem acompanha esses vários canais de Youtube e tal, falando sobre quadrinhos ou sabe sobre as notícias Já ouviu falar sobre essa série do Coringa, aqui a capa da primeira edição E que a história na verdade não é sobre o Coringa, mas sobre o James Gordon, o Jim Gordon Depois que saiu da polícia de Gotham City Bem, para quem não está acompanhando o que está acontecendo em Gotham Nos últimos anos teve o final da fase do Tom King E aí teve, logo depois do final da fase do Tom King, teve uma mudança de roteirista Mas teve a Guerra dos Coringas, que devastou a cidade mais uma vez, destruiu tudo Todo mundo puto com o palhaço, mas uma vez E aí, o Batman está praticamente sem dinheiro Pelo menos ele agora é só milionário, não é mais bilionário Ele fez algumas apostas em ações, acho que do Elon Musk Que não deu muito certo Ou em alguma inteligência artificial que não está funcionando Bem, brincadeiras à parte Essa série vai tratar de uma forma muito diferente Não é uma história de super-herói Tem personagens bizarros, psicodélicos Mas não é uma história de super-herói Ele vai trazer uma veia mais de uma literatura noir Mas aquele neo-noir da década de 70 Talvez até mais decadente do que da década de 30 Bem, o Jim Gordon é contratado por uma mulher Para tentar matar o Coringa Que acabou de fazer um atentado bastante violento No Asilo Arca Ou supostamente fez esse atentado no Asilo Arca Onde ele matou geral com o gás do riso A gente tem desconfia que pode ou não ter acontecido isso Bem, o Jim ganha um cartão de crédito sem limites Para ir para onde ele quiser E aí ele vai atrás da primeira pista de onde está o Coringa É uma história que, embora tenha essa pegada de perseguição E esse terror muito pesado Acho que o principal que vai se desenvolver É esse psicológico do Jim Gordon caçando o seu próprio pesadelo O Jim Gordon, o ex-comissário Ele foi quebrado pelo palhaço, pelo Coringa Várias e várias vezes E agora depende dele o Coringa sobreviver ou não E aí a gente vai acompanhando o Jim tentando chegar no Coringa E evitando outras pessoas de matarem o próprio vilão Que em nenhuma forma, em nenhum momento O Coringa deixa de ser essa questão vilonesca Principalmente quando a gente vê os flashbacks E esses pesadelos que incomodam o Gordon Desde antes até daquele ataque que deixou a Bárbara paraplégica Com o passar da série, o Coringa revela que não foi responsável pelas mortes no Arkham E aí o Gordon descobre uma rede criminosa Com um cientista maluco que clona corpos de mega criminosos para forjar mortes Ele também clona pessoas para abastecer um mercado paralelo de canibalismo Tem uma versão feminina do Benny que aparece Para se vingar do Benny que também supostamente foi morto nesse ataque ao Arkham Mas o roteiro em geral, olha só a vingança que ela se chama O roteiro em geral é bastante intimista Ele vai tentar desenvolver essa psique do James Gordon E do enorme pesadelo que o Coringa é na vida do Gordon O Gordon que sempre foi quase quebrado por vários dos vilões que tem em Gotham E aí ele é um dos maiores sobreviventes mais até que o Batman Porque ele nunca teve, bem, teve um período que ele se fantasiou de Batman Mas ele nunca virou um super-herói efetivamente É bem interessante que vai acompanhar justamente esses conflitos internos Na relação entre matar ou não matar O que é certo, o que não é A questão de ética, moral Que vai estar embrenhado no James Gordon Desde que ele foi para Gotham City para salvar a cidade Liberar a cidade da corrupção generalizada E durante os flashbacks a gente vê que A corrupção que ele acaba com a questão da polícia Com a questão dos políticos da cidade E do crime organizado Não preparou ele para o que vinha depois Dessas criaturas malucas Que começaram a surgir E matar sem controle nenhum Tem uma... Toda essa história do flashback Que é um outro traço até Que a gente vai acompanhar Ela vai trazer esse desenvolvimento do Gordon Desde que ele chega na cidade Até um pouco depois do ataque Que deixou a Bárbara paraplégica Aqui o desenho nessa parte É do... É uma arte um pouco diferente Ah, não estou encontrando aqui o nome Do desenhista especificamente A parte dos créditos, né Mas é uma... É uma investigação bem interessante É um desenvolvimento bem interessante Do personagem do James Gordon principalmente Da relação do Gordon com o Coringa Da relação do Coringa com a cidade de Gotham City, né Aqui é o Francesco Francavilla Que faz a arte nessa parte Nessas edições que são só de flashback Além disso, no meio da história Mais para o final Nessa coisa de canibalismo Vai conectar a história A um... A uma... A um grande vilão Que está por... Não que está por trás de tudo Mas é um outro vilão Desse submundo Que nem aparece No radar dos super-heróis Porque ele não se veste Espalhar fotosamente Que conecta a um crime real Que ocorreu no Texas E que fez... Foi inspiração Para o Massacre da Serra Elétrica Então a gente tem Referência ao cinema no ar Referência ao cinema de investigação Dos anos 70 Tudo através do James Gordon E esse Massacre da Serra Elétrica Tudo bastante conectado Tudo bastante intrincado E que foi uma narrativa Bem legal, bem interessante Que eles... Que o James Tignon IV Conseguiu apresentar Bem, enfim Esse foi o Coringa Eu gostei de ler Eu acho que uma leitura Por completo De uma vez só Foi bem interessante Mas também uma leitura mais demorada Você tem muito texto Nesse... Nessa... Ao longo dessas 15 edições 15 edições e mais especial E são textos que não dá Para você passar muito rápido Porque ele vai justamente trazer Esse tipo de narrativa Na verdade Esse tipo de linguagem Mais policialesca De literatura policial Justamente investigando A psique Do próprio James Gordon Então ele é uma leitura Mais lenta Do que uma história de super-herói Que a gente tem Às vezes dá para ler As seis edições De Mulher Maravilha De Batman Da mensal Que está sendo publicada E ela... E você consegue Com uma fluidez muito maior Isso não quer dizer Que o ritmo é ruim O ritmo funciona Mas é uma história Muito mais De drama Do que de ação Tem suas cenas de ação Mas não é Não dá para caracterizar Como uma Uma narrativa de ação Enfim Esse foi Coringa Do James Tino IV Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se vocês leram Já devem ter lido O primeiro Pelo menos o primeiro volume Comentem Se vocês gostaram Não gostaram O que vocês esperavam Que ia acontecer Nessa história E a gente conversa Comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais ArrobaPrestoGal Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link Da Amos Qualquer compra O link da Amos Não ajuda muito o canal Coringa Você vai encontrar Os três volumes As outras coisas Que a Paninha publique Outras editoras E outras coisas também Não precisa ser Apenas quadrinhos Entrando no link Clicando no link Que está aqui no descritivo E você vai para a Amos E lá você faz A compra do que você quiser Vai ajudar muito O canal E não aumenta O valor de nada Na compra de vocês Além disso Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael Domo Estivesse 38 A gente conversa Com filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas São episódios Com várias recomendações Então procure o Spotify Corade Ou qualquer outro Agregador de áudio É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau